Olha, Hélio, colegas, muito obrigado. Eu fico sensibilizado com essa homenagem e com essa oportunidade e com tudo o que vocês falaram. Puxa, é uma coisa muito, muito legal ver e ouvir o reconhecimento do esforço que nós fizemos junto com muitos outros, porque nesse assunto aí não tem nada que você faça sozinho, você faz com um monte de gente. Você faz com o conselho, com o presidente do conselho, com os coordenadores adjuntos, com os coordenadores de área, com os coordenadores de programa. Quer dizer, tem que ser capaz de fazer como o Pérez falou, ouvir as ideias que estão ali no ar e capturar aquelas que têm cara de ideia que vai dar certo. Foi muito bom ouvir os comentários e as avaliações de todos vocês. Eu queria só, como uma conclusão, destacar que o assunto que me motivou durante todos esses anos é o assunto, é aquilo que está escrito na Constituição do Estado de São Paulo. A gente está vivendo uma época no país que as pessoas estão pondo em dúvida a Constituição e as leis etc. Então, é bom, porque quando eu tinha dúvida ali do que era para fazer, eu falava ali para as pessoas que estavam trabalhando comigo. Olha, vamos ver o que a Constituição manda a gente fazer. A Constituição manda a FAPESP cuidar do desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo. Se essa ação for boa para o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo, cabe aqui na Rua Pio 11. Se não for, é em outro endereço ou não é em lugar nenhum. Então, o assunto todo é buscar o desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo. E, por isso, em termos concretos, isso inclui, por exemplo, elevar os referenciais de excelência da pesquisa. Seja pesquisa acadêmica, seja pesquisa industrial, seja pesquisa nos institutos de pesquisa. A gente precisa ter mais pesquisa em São Paulo, mas a gente precisa também, e talvez mais, de ter melhor pesquisa no Estado de São Paulo. E vocês podem imaginar a minha alegria ao ouvir uma pessoa como a Maiana, que é uma das principais cientistas que tem no Brasil, comentar como ela acabou de fazer, dizendo que, quando a gente ia apresentar, o grau de exigência era muito alto. E é para ser muito alto mesmo. Essa é a função do diretor científico. É aquilo que falei dos barquinhos. Tem que aplicar isso para tudo o que você está fazendo, porque aí a pesquisa avança na bioquímica, na física, nas partículas, nas ciências humanas, na filosofia, na literatura, na química, na botânica, em tudo o que você está fazendo. Então, elevar os referenciais de excelência, estimulando a comunidade de pesquisa e fazendo isso que o Lick destacou, que é o assunto de induzir comportamentos profissionais e institucionais. Porque tem a história do comportamento profissional, que é aquele como o cientista se comporta, nós fizemos um negócio de código de boas práticas, que trata disso. Mas tem os comportamentos institucionais também. A FAPES tem o poder de induzir que as melhores universidades em São Paulo criem escritórios para apoiar os seus pesquisadores. Sem o que a pesquisa em São Paulo nunca vai ser boa. Porque não dá para competir com nossos colegas de Stanford, de Cornell, de Oxford, que têm um mega escritório de grants management lá, ajudando eles a trabalharem, e aqui cada professor fazendo a sua prestação de contos, a sua atividade. Então, essa indução de comportamentos, de novo, é aquela fixação que eu tenho com o negócio do mar, que faz todos os barquinhos flutuarem mais alto, em vez de fazer um monte de areia que só dois ou três barquinhos vão para cima. A outra coisa muito importante é buscar mais impacto em benefício da sociedade de cada projeto e do sistema de projetos que nós temos. Nós queremos que o sistema ajude a sociedade a progredir economicamente, socialmente e intelectualmente. São pelo menos três dimensões que a gente tem que cuidar. Não é obrigatório que cada projeto de pesquisa faça essas três coisas, mas a carteira de projetos de pesquisa precisa fazer essas três coisas para a sociedade. Essa é outra função importantíssima do diretor científico. Como é que faz para acoplar todo o conjunto de milhares de projetos que tem para, no final da linha, aquele conjunto ajudar a sociedade a progredir na economia, na sociedade e na intelectualidade. E um dos instrumentos que a gente valorizou muito para isso foi a ideia de colaboração. Colaboração dentro do Estado de São Paulo, colaboração no Brasil, colaboração internacional e colaboração com outras organizações, por exemplo, as empresas. Então, vocês veem que tem uma coerência, não é que é uma coxa de retalho de iniciativas, elas são feitas por uma razão. Além disso, é papel do diretor científico, e eu me dediquei muito a isso, ouvir e entender as demandas. Conversar com todo mundo. Não teve nenhum pesquisador que escreveu para mim que ficou sem resposta. E eu visitei as instituições do Estado, conversei com os pesquisadores e ali aprendi coisas importantíssimas que nos ajudaram a fazer o trabalho melhor. Também tem o assunto de defender, porque, como a Lina Mara lembrou, tem os momentos obscuros, tem o momento do ataque. defender mais e melhor pesquisa nas universidades e nos institutos de pesquisa no Estado de São Paulo. É essencial defender isso. Defender mais e melhor pesquisa nas empresas no Estado de São Paulo. Também é um lugar importantíssimo da pesquisa. O Carlos e o Sérgio Queiroz destacaram essa minha preocupação com essa ideia de que, se é muito importante ter pesquisa na universidade e pesquisa nos institutos, é também muito importante ter pesquisa dentro das empresas, pequenas, médias e grandes. Finalmente, defender uma coisa que no Brasil frequentemente é agredida, que é o valor da boa universidade. No caso do nosso país, em geral, são boas universidades públicas, mas tem universidades particulares que são muito boas e que devem e precisam também ser defendidas. reconhecendo que essas instituições contribuem de maneira definitiva para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, do Brasil e da humanidade no planeta inteiro. Ou seja, o assunto foi sempre, e eu concluo aqui, contribuir para o desenvolvimento da FAPESP como uma entidade eficiente, republicana, imparcial, seletiva, razoável, transparente, impessoal, legal e moral. Essa listinha de coisas também a gente aprende lendo a Constituição. Está tudo no artigo 37 da Constituição brasileira, que é tão deblaterada por alguns atualmente, mas está tudo ali. Precisa fazer tudo isso. E a nossa luta foi realizar o desenvolvimento científico e tecnológico de São Paulo usando a ideia de que o objetivo teleológico da FAPESP é a pesquisa, o Pérez vai se lembrar disso, porque nós aprendemos isso num parecer do professor... Qual que era o professor Pérez? Era o... Miguel Reale. O professor Miguel Reale, num dos pareceres que fez para nós a FAPESP, o objetivo teleológico da Fundação é a pesquisa, não são outras coisas, é a pesquisa. E, ao buscar esse objetivo teleológico, fortalecer a instituição. Então, olha, eu fico enormemente grato ao IVEPESP, ao Hélio, a todos vocês que organizaram esse evento e grato também pela oportunidade de conversar com todos vocês e ouvir o reconhecimento desse esforço que nós fizemos nesses 15 anos para defender e avançar o trabalho da FAPESP. Muito obrigado. É isso aí. Lito, mais uma vez, obrigado por tudo, por teu trabalho. A gente teve, na verdade, aí uma experiência na época que eu estava na diretoria da SBF, que você era, inclusive... É verdade, fomos parceiros de diretoria na SBF, na presidência do professor Gil da Costa Marques. E você foi o vice de Sabarreto, eu fui antes o vice também da gestão dele. Então, também, a gente tem... Quer dizer, tua trajetória é como foi dito aqui, você praticamente percorreu tudo, entidade científica, reitoria, enfim, realmente, como a Lina Mara colocou, eu acho que, daquela forma, inclusive, emocionada, o que vai ficar realmente é ter o exemplo, claro, você tem vida longa, tua vida, como você disse, o pijama ainda não chegou a hora, você vai ter muito ainda, muito terno e gravata para usar. E a gente espera, então, poder contar... Desde que eu lave as mãos bastante e não saia demais de casa. Bom, pessoal, eu queria, então, agora, dizer para todos vocês aí que a gente vai procurar agora dar um encerramento a esse evento, mostrando aqui a imagem do Brito, que eu acho que é o objetivo principal de tudo isso, foi isso, mostrar para ele, através de grandes lideranças que estão aqui hoje presentes, da importância do trabalho dele, do reconhecimento, eu acho que é isso que é o mais importante, a gente fazer o trabalho e ter esse reconhecimento, eu tenho certeza que de todos daqui você teve esse reconhecimento. e dizer que...